Ai, meu Deus, vocês querem fazer o favor de parar de andar atrás de mim? Desgruda, achou? Ai, irmã da Juju, você agora é a nossa deusa. Deusa, moleque, tô maluco? Pra mim, é deusa sim. Ai, por favor, gente, desgruda. Já se divertiram bastante. Agora some, me deixa em paz. Uau! Alô? É do bar do Tunico? Tu conhece o que ela é? Ele tem aparecido? Não, claro que não sou da polícia. Se fosse, os homens terem batido aí há muito tempo nessa jossa. Eu sou uma amiga. Quanto tempo ele não aparece? Isso tudo? Não, não, valeu. Tchau. Depois que a minha tia, irmã do meu pai, depois que ela ficou doente, a minha prima nunca mais foi a mesma. Ela começou a sofrer de uns ataques que dão assim, de repente, de um nervoso. Ainda pra completar, a irmã dessa minha prima, filha dessa minha tia. Ela tem asma, ela não consegue dar dois passos sem usar aquela bombinha. É por isso, dona Manoela, que meu pai anda assim tão nervoso ultimamente. É por isso que ele me expulsou de casa. Eu e a minha bateria. Só porque eu não tô afim de trabalhar, porque eu decidi me dedicar integralmente à música, não é das vaidades piores, é? Dona Manoela, eu só queria te dizer mais uma coisa. Se a senhora me botar pra fora, eu vou ter que viver na rua. Eu tenho que reconhecer que algum talento você tem, garoto. Está bem. Pode ficar. Mas só por uns dias, hã? Depois, rua. Ok? Eu sei qual é a sua. O que tu tá falando? Eu sei que você é nas paradas quentes. Sinto cheiro de neguinho quando é sangue bom. O que tu quer, garoto? Fala logo. Agradecer o milho. Qualquer problema que você tiver, fala pra mim que eu resolvo. Resolve como? Desse tamanho? Conhece pessoal todo aí desses morros. Não é? Claro. Só que você é esperto assim, como tu tá dizendo. Faça o favor pra mim? Claro. Entregue esse recado pro amigo meu. Sabe ler? Claro, pô. Caramba, isso aqui é longe pra caceta. Esse aqui quem eu vou procurar? É, esse mesmo. Ele é gente de fim, né? Qual é a? Mas cuidado. Cuidado pra não perguntar pra neguinho errado, hein? Pode deixar. Ah, eu tô acostumado com barra pesada. Eu não acreditei em nada daquela palhaçada, se é que você quer saber, Alice. Bom dia, Bruno. Como é que você tá? Durmiu bem? Porque a boa educação manda você cumprimentar as pessoas antes de falar as coisas. Principalmente quando elas são desagradáveis. Por que você armou essa faça, hein, Alice? Você quer que eu acredite agora que você de repente se apaixonou pelo Puruca e começou a namorar com ele. É isso? Por que não, Bruno? Qual o problema? O problema, Alice, é que você se amarra em mim. E nunca teve nada a ver com Puruca e nem vai ter. Você esqueceu que eu moro com ele, Bruno? E quando duas pessoas moram juntas, tudo pode acontecer. Eu não acredito, Alice. Nem você, nem ninguém vai me convencer que esse teu namoro com Puruca é de verdade. Tá ouvindo?